ESAG Medicina O curso ESAG Medicina é um projeto diferenciado e exclusivo do grupo ESAG. Trata-se de um cursinho especializado no concorrido vestibular de medicina. Forte e completo, com atividades em período integral. No ESAG, aula dada é aula estudada. A carga horária diária em período integral é dividida em aulas e sessões de estudo orientado. Cada aula dada tem a sua sessão de estudo orientado correspondente, no mesmo dia, dentro da grade horária. O resultado disso é o aluno com a matéria sempre em dia, estudada e exercitada no próprio cursinho, sob supervisão dos seus professores, que tem o papel de orientar, retirar dúvidas e controlar a disciplina no ambiente de estudo. São 12 horas diárias de preparação de segunda a sexta-feira, mais 8 horas aos sábados, totalizando 68 horas de atividades semanais. Somente uma metodologia exclusiva e tão arrojada poderia resultar em índices de aprovação tão elevados em medicina. A carreira mais ambicionada e concorrida nos vestibulares. Todo o material é dividido em quatro módulos compostos de apostilas elaboradas pelos nossos próprios professores, que são utilizadas em sincronia com uma coleção completa de livros. Nas apostilas, você tem, além da aula do dia, um roteiro de estudos com indicação de exercícios e tópicos a serem trabalhados nas sessões de estudo orientado, sob supervisão dos professores. No ESAG, a revisão do conteúdo não acontece somente no final do ano. A cada apostila dada, o aluno tem uma semana de revisão acumulativa. É a nossa UTI, Unidade Técnica de Imersão. No ESAG, o aluno está sempre com a matéria em dia e revisada. O ESAG Medicina conta com professores experientes e qualificados, cuidadosamente selecionados no mercado para ministrar aulas de uma forma eficiente. São profissionais identificados com os vestibulares específicos para a carreira de medicina. Esse diferencial, aliado a uma metodologia exclusiva e inovadora, oferece todas as condições necessárias para que você enfrente a concorrência com tranquilidade. As sessões de estudo orientado que fazem parte da sua grade horária são cuidadosamente planejadas pelo ESAG. O estudo da matéria dada em cada aula e o que seria a sua lição de casa são feitos pelo aluno no mesmo dia, durante o estudo orientado correspondente. Tudo isso coordenado pelo professor juntamente com o plantonista, que tem o papel de orientar, retirar dúvidas e preservar o silêncio no ambiente de estudo. Ao final do dia, o aluno retorna ao lar com todo o conteúdo estudado e exercitado no próprio cursinho. No ESAG, você terá o conforto de uma sala com 70 alunos em média. Ar-condicionado, sistema de som, lousa digital e um isolamento acústico que não permite a intromissão de ruídos externos. Além disso, conta com uma sala de estudo com cabines individualizadas, totalmente isolada acusticamente do ambiente externo. Tudo isso lhe proporcionará um bem-estar indispensável para a concentração nos estudos. Durante o ano, você realiza ciclos de simulados bimestrais. Cada ciclo é uma simulação dos vestibulares Fulvestre, Unifesp e Enem em todas as suas fases, com correção e comentários individuais. Através de um boletim de desempenho, você acompanha o seu desenvolvimento, sendo dessa forma auxiliado na superação de suas dificuldades em tempo hábil. Quanto mais o aluno praticar a resolução de questões, maior será sua chance de aprovação. Os simulados são a oportunidade que o aluno tem de simular também o ambiente de prova. Oi, meu nome é Giovana. Eu escolhi fazer o ESAG Medicina porque a carga horária aqui é muito maior, é integral. Então eu fico o dia todo presa aqui, eu tenho que estudar. E eu tenho muita dificuldade porque quando eu vou para casa, às vezes eu fico olhando para a TV, olho para a geladeira, olho para qualquer coisa e acabo perdendo o foco. E aqui o ESAG te obriga a estudar e ficar focado para o vestibular. E eu espero conseguir me concentrar até o final do ano e conseguir passar também. Meu nome é Augusto, sou aluno do ESAG Medicina. Escolhi fazer esse cursinho porque foi onde encontrei uma carga horária muito bem distribuída. Eu faço no estudo orientado, consigo tirar dúvidas, tipo, em todo momento, ou com professor, ou com plantonista. Eu também já fiz outro cursinho e comparando assim, tendo essa base, eu vejo que aqui é onde eu sinto mais a vontade, a relação com os professores, com os colegas. Então, eu acho um lugar muito confortável e organizado para estudar e conseguir o sonho da medicina. Oi, meu nome é Caroline. Eu escolhi o ESAG Medicina primeiramente pela carga horária. Depois que eu entrei no ESAG, eu tive ainda mais certeza que eu havia feito a escolha certa. Primeiro porque a relação entre professor e aluno é muito boa. Faz muitos anos que eu acabei os estudos, então eu tive muita dificuldade em matérias como física, química e matemática. Então, durante os estudos orientados, que eu acredito ser um diferencial para o ESAG, eu consigo tirar todas as minhas dúvidas. As salas são reduzidas, a gente tem um professor e um plantonista para ajudar, então é impossível de sair com dúvidas. E os professores são sempre de bom grado e sempre de bom humor para ajudar a gente. Eu acho que eu fiz a escolha certa. O aluno matriculado na turma Medicina, caso não seja aprovado nos vestibulares de Medicina, ao final do curso, terá a bolsa garantida de 50%. Isso mesmo! Se acontecer algum imprevisto, você pagará somente metade do valor do curso vigente no ano seguinte. É o ESAG, que com mais de 70% de aprovação, aposta em seu sucesso no vestibular. Não perca tempo! Faça já sua matrícula no ESAG Medicina e garanta sua vaga nos concorridos vestibulares de Medicina. ESAG, o cursinho mais forte para Medicina. O único com preparação completa em período integral. Acesse www.cursinoparamedicina.com.br Acesse www.cursinoparamedicina.com.br Acesse www.cursinoparamedicina.com.br Acesse www.cursinoparamedicina.com.br